Oi, tudo bom com vocês? Eu espero muito, muito que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal ASMR, Inês. Eu espero que esse vídeo venha relaxar vocês e vocês poderem ter um soninho bem tranquilo. Hoje, eu vou mostrar pra vocês algumas makes que eu comprei. Aí, vocês vão ouvir sons de sacolas, sol de caixinhas, maquiagem, vários sonsinhos gostosos pra vocês relaxarem. Eu espero muito que vocês gostem. Hoje, eu tô com esse microfone, porque o outro, gente, tava aparecendo muito minha respiração. Porque pra ele sai o som, eu tenho que falar bem de pertinho. Então, tava saindo muito minha respiração no vídeo. Aí, eu andei vendo alguns comentários sobre isso. Eu resolvi gravar com esse microfone. Gente, pra quem não sabe, o canal Mamãe ASMR, agora eu mudei de conteúdo lá, tá? Mas, são conteúdo muito, 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 muito interessante. Pra quem gosta de dicas, não só pra mulheres, homens também. Eu vou dar dicas de pele. Eu vou dar dicas de pele. Eu vou dar dicas de pele, de limpeza de pele pra homens jovens e homens maduros. Vou dar dicas de pele. Eu vou dar dicas de pele. Eu vou dar dicas de pele, maquiagem, sobrancelhas, tudo, tudo. Vou dar dicas de produtos pra vocês usarem. Então, quem tá inscrito naquele canal, não cancela a inscrição. Porque vai ter muitos vídeos legais lá. Tenho certeza que vocês vão adorar. Dá uma passadinha lá, tá? Você que ainda não passou por lá, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá bom? Então, vamos ao que interessa. Eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu comprei pra estar usando naquele canal. E também, eu vou estar usando nesse, em alguns vídeos. Pra eu estar fazendo make pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Vou pegar bem devagarinho, pra não fazer um som estrondo. Pra não assustar você e aceitar. Eu cobrei esse laço, pra estar prendendo o cabelo, assim. Pra fazer a make. É uma faixa. Faixa de cabelo. Pra estar prendendo. Na hora de você fazer make, não cair cabelo, sabe? Aí, ele prende super bem. Aí. Isso é muito lindo. Tá bom. Eu cobrei esse jogo. De esponjinhas, pra passar daqui. Vou abrir aqui, pra vocês verem. Aqui. Acho que dá pra abrir isso. Aí, eu só. O valor foi, que diz assim, foi R$10,00. Foto sem óculos, R$10,00. Vem, olha essas esponjinhas. E eu disse, mãe, eu faço aqui, esse tipo, tô assim, pra mim. Não se assustem, tá? Relaxem. A intenção aqui é vocês relaxarem. Olha só. Veio essa esponja. Veio essa, essa esponja. Veio isso aqui. Gente, eu não sei pra que serve. Eu juro que eu não tenho prática pra fazer maquiagem. Eu tô aprendendo agora, vendo vídeo no YouTube. Vem, isso aqui. Se vocês souberem, deixem nos comentários, pra mim tá bom. Aí vem, ó. Essa esponjinha aqui, que é de pó. E aí, pessoal, eu comprei esse pó, que é translúcido. Ele é muito bom. Translúcido. Eu vou fazer meio rápido, porque o celular do meu pai tá com muitas coisas na memória. Comprei esse hidratante de facial, hidratante facial, que é pra usar antes de fazer maquiagem, hidratar a pele. É um hidratante facial, vitamina C. C, 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 C. Comprei essa sombra. É sombra pó, de previar. Se me depreviar. Eu ainda vou aprender a usar ainda, tá? Não sei usar. Vou aprender a usar, tá? Aí eu comprei esse delineador. Vou aprender. Drígelador. Odeiro. 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 Espero muito que vocês estejam gostando deste vídeo e é importante que vocês estejam relaxando. Eu comprei este lápis aqui, deixa eu ver aqui, este lápis eu comprei este que eu estou usando. Eu, gente, peço perdão, tá? Pelos sons externos, tá bom? Fiquem com Deus, tenham todos ótima noite, tchau pessoal, boa noite, beijo, 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 beijo.